Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de capacitação em geotecnologias da UFABC. No vídeo de hoje, nós iremos trabalhar com combinação linear ponderada, utilizando a calculadora raster. É um procedimento bastante simples, que pode ser realizado em qualquer SIG, inclusive no QGIS. Além disso, esse procedimento representa uma alternativa à utilização do complemento EasyHP. Então, caso vocês encontrem alguma dificuldade ou problema na utilização deste complemento no QGIS, vocês podem recorrer à calculadora raster, porque o resultado que será gerado, ou seja, o mapa de áreas prioritárias, será idêntico àquele que seria gerado através da utilização do EasyHP. Então, vamos lá. Vocês vão clicar em raster, calculadora raster. Observem que aqui aparecem todas as camadas que já foram previamente carregadas no QGIS. Então, vocês vão precisar carregar os cinco mapas dos fatores que serão utilizados na nossa análise multicritério. Então, são eles. Vulnerabilidade à erosão, distância a centros urbanos, distância à malha viária, distância à rede hidrográfica, distância a fragmentos florestais. Além desses mapas dos fatores, vocês precisarão também dos pesos desses fatores que foram calculados através do processo hierárquo analítico, o HP. Então, vocês irão precisar desses pesos. Então, agora, na sequência, eu vou montar para vocês aqui a equação de álgebra de mapas para a geração do nosso mapa de áreas prioritárias. Então, a CLP é um método de integração dos fatores desses mapas. É um método bastante simples que consiste, basicamente, na multiplicação de cada mapa pelo seu respectivo peso e a soma de todos esses mapas ponderados. Então, é bastante simples, bastante tranquilo. Então, o primeiro peso calculado no HP é 0,11 vezes o seu respectivo fator, vulnerabilidade à erosão. Mais o segundo peso, 0,163, vezes o seu respectivo fator, distância a centros urbanos. Mais 0,163, vezes o fator, distância à malha viária. Mais, quarto fator, 0,282, vezes o respectivo fator, distância à rede hidrográfica. Mais 0,282, vezes o fator, que é a distância a fragmentos florestais. Então, após a construção dessa equação aqui na calculadora ráster, é importante que vocês confiram sinais, indicativos de operação de soma e multiplicação. Confiram se vocês multiplicaram corretamente o peso pelo seu respectivo fator, porque senão a expressão ou ela vai sair inválida aqui, ou se ela estiver válida, ela vai gerar um mapa errado. Errado, um mapa que não representa a nossa realidade. Então, conferindo aqui, 0,11 vezes vulnerabilidade, mais 0,163 centros urbanos, mais 0,163 vezes distância à malha viária, mais 0,282 vezes rede hidrográfica, mais 0,282 fragmentos florestais. Então, a equação está correta. Aí, em camada resultante, camada de saída, nos três pontinhos, vocês cliquem neles. Eu já tenho esse arquivo gerado no meu computador, eu vou só criar o nome aqui de saída para o procedimento rodar completamente, para que vocês possam visualizar. Aqui vocês não mexam em nada, o formato é geotiff, ok. Então, foi gerado aqui o nosso mapa de áreas prioritárias à restauração florestal através da calculadora raster. Então, para que a gente possa visualizar os dados reais, dessa matriz de dados, vocês cliquem em prioridade com o botão direito, propriedades. Aqui em estilo, carregar valores de mínimo e máximo, escolha o mínimo e máximo, precisão, real mais lento, aí vocês carreguem. Aí vocês podem escolher também uma paleta de cores aqui, uma rampa, para facilitar a visualização dos resultados. Então, aqui a gente tem o nosso mapa de áreas prioritárias. Eu já tenho esse mapa também, deixa eu só ligar aqui, habilitar os vetores de hidrografia e fragmentos florestais. Então, eu já tenho esse mapa, percebam que a maior prioridade, ela se concentra nas proximidades dos fragmentos florestais e também da rede hidrográfica, pois esses fatores receberam o maior peso na nossa análise multipritério. Então, a prioridade está bastante atrelada a esses dois fatores. Eu já tenho esse mapa classificado, como a gente utilizou uma escala entre 0 e 1, eu fatiei esse intervalo em cinco níveis iguais, ou seja, de 0 a 0.2, de 0.2 a 0.4, até a gente chegar na última classe, até chegar a 1. E vamos observar aqui o resultado dessa classificação, que é justamente isso que eu comentei com vocês. A maior prioridade, ela se encontra nessas áreas em tons de laranja e elas estão relacionadas, então, aos fragmentos florestais e à rede hidrográfica. E, além disso, esse resultado sugere que a restauração florestal, ela deve promover a conectividade entre esses fragmentos florestais. A conectividade, ela é importante para a manutenção da biodiversidade, a própria circulação, o fluxo gênico dentro de um ecossistema. Certo? Então, acho que o vídeo era isso. Qualquer dúvida, vocês assistam a nossa live no canal e leiam também os textos de apoio. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.